Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui de Ragnarok Begins West. Hoje nós estaremos jogando aqui na Helm Militia de Mohawk, nível hard. Faltava só gravar essa aqui, do nível hard. Então a gente vai entrar aqui e eu acho que no final do vídeo dará pra gente ver também como é que tá o boneco montado, né? Os equipamentos, os builds, toda essa parte. Eu tô jogando dessa vez aqui, foi a única vez que eu entrei por esse lado, né? Normalmente eu entrava pelo outro. E esse mapa aqui, eu me lembro que a gente falou aqui na Militia normal de Mohawk aparecia a Vitata. Aqui a gente começa a enfrentar um outro inimigo chato, que é aquele ovinho, tá? O ovo ali, ele é bem chato. Você não precisa atacar o ovo, basta você se aproximar dele que ele vai abrir um Aoé. Aí você sai de perto dele, que nem a gente fez aqui, ó. Aí você fica imune ao dano e o ovo, ele se destrói. Os inimigos aqui são um pouquinho mais fortes também, vão tirar bem mais dano. É bem parecido com Prontera Hard, quando você entra a primeira vez lá, aparece aquele monte de inimigo super rápido atacando junto. Eles fazem um estrago bem grande. Então vai com calma, né? Vai limpando ali aos poucos. Se tiver muito difícil no Hard, não precisa passar dor de cabeça, não precisa passar sufoco, tem nada disso. Joga no normal e com o tempo você vai ficando mais forte, você vai poder jogar aqui nesse nível Hard. A gente já chegou aqui na parte número 2. Tem um inimigo aqui, se eu não me engano, que ele ataca à distância. Um desses, parece essa formiga mutante assim, né? Ele ataca também à distância. Você vê que tem uns pecos ali também. E ali aquele inimigo chato, parece que ele se curou. Tive a sensação que ele encheu a vida dele quando ele usou aquela skill que fez uma aura ao redor dele. Aí você vê que eu tô tentando enfileirar o mob. Pra tentar acertar eles com as habilidades que eu tenho ali. Nessa época eu não tinha colocado ainda aquela cartinha de Enhance Dark. Essa é a carta de Enhance Dark, ela aumentou muito o dano dessa skill aqui do Sleep Dart. Foi bem legal. Ao menos que eu tenha ficado maluco, mas eu vi um aumento assim bem significativo na skill. Não bate igual àquela do... Que é um ponto vermelho brilhando, né? Não é igual ela. Mas é muito DPS que é a mais que faz diferença, né? Ajuda. Vê ali que a gente fechou o inimigo. Abriu o portal ali em cima. Eu acho que agora é o boss. Exatamente, é o boss. E aí você vê que tem uma diferença. Você não vai enfrentar aqui o Golem. Você vai enfrentar o Peco. O segredo aqui do Peco, eu tô tentando limpar o máximo que puder. Porque se tudo isso te atacar ao mesmo tempo, você vacilar ali, é muito fácil, tá? Você ser acertado por um vacilo. Por causa desse MS alto. Às vezes você vê que o seu boneco tá fora do retângulo que ele abriu. E mesmo assim você é acertado por causa de uma pontinha ali. Ou alguma coisinha assim. Porque o inimigo tá em outra posição. E o jogo tá te mostrando que você tá aqui, né? Então eu tô tentando limpar o máximo que dá. Antes de começar o combate com ele. Esse Peco, ele é um pouquinho mais fácil de você tentar evitar os golpes dele. Porque toda vez que ele abre um AOE muito forte, aparece uma exclamação. Eu não sei se eu consigo mostrar isso que eu tenho que estar jogando ali. Eu tô correndo, castando as skills do manual. Um pouco mais fácil. Eu tenho o costume de ficar... Olha lá, você viu a exclamação? Ele te avisa, tá? Eu tomo uma skill dessa aí, você leva um crowd control. Um, dois golpes e ele te derrota. Fica bem complicado. E eu tava falando que eu tenho o costume de esquecer. Porque eu fico priorizando muito ali essas skills mais fortes do Ranger. E eu esqueço às vezes de usar a primeira, né? O Double Strife. Pra tentar reduzir um pouquinho ali a defesa. É pouquinho, mas todo pouquinho ajuda, né? Fica que eu tô tentando evitar os golpes. A estratégia é a mesma, ó. Só solto a skill depois que ele abriu o AOE. Então eu tenho a resposta, ó. Eu consigo sair fora do raio. E aí eu uso a skill. Se você ficar parado. Esperando ali, sabe? A skill aparecer pra reagir. Você vai ficar sendo acertado o tempo inteiro. Então, tipo, fica em movimento. Aí carrega a skill. Ele usou o golpe, você solta a skill. Tá vendo? Que nem eu fiz ali, ó. Se a coisa ficar muito feia, você pode usar ali o dash pra esquivar. Sempre tem essa opção. Você vê que a batalha é bem mais longa, né? Comparado ali ao normal e ao easy. Por isso que eu não coloquei no mesmo vídeo. Mas a premiação também é bem melhor. Muitos saquinhos ali de zene sempre ajudam. Sem falar nos tickets de roupa, né? Mas é isso. Vou ficando por aqui. Você dê um like se gostou. Um dislike se não gostou. E agora vai aparecer ali os equipamentos que eu tava usando. Essa run aqui eu acho que eu já tava 90. Mas eu não sei se eu tava já usando... Não tava usando Gakung nessa época, tá? Não tava usando ali ainda as armas novas que vocês viram nos vídeos mais recentes. Até mais. Tchau. 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 Tchau.